CEO do Botafogo, Tayro Arruda, vai ao blog da vez da FPN e fala tudo sobre reforços de Botafogo e Eagle Hold. Troca de passes se rende ao grande futebol do Botafogo contra o Atlético Goianiense, o passeio do fogão em Goiânia. Isso e muito mais após a vinheta. Se você tá aqui até agora, por favor, deixe seu like no vídeo, comente o que tá achando do fogão no Brasileirão, compartilhe o link com amigos que não conhecem nosso canal, se inscreva e ative o sininho pra receber avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo, live e etc. aqui no Notícia do Fogão. Vamos ao vídeo, vamos reagir aqui ao Troca de Passes de ontem. Daqui a pouco a gente volta ao Morumbis pra ouvir as entrevistas coletivas de Tite e Zubeldia, tá? Então a gente vai falando aqui sobre outros jogos, quando eles pintarem por lá, a gente mostra aqui no Troca de Passes. Vamos falar também sobre a vitória do líder. O Botafogo fez uma vitória, olha, expressiva lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, fez 4x1 e assim, mesmo poupando alguns jogadores, né? O Botafogo tá bem, usou do mesmo expediente do Flamengo, não poupou o time inteiro, né? Mas é o time bem semelhante ao que jogou no meio de semana, hein? Fora que, né, Lufredo, a gente tava conversando aqui ao longo da semana, né, Alex, no programa, sobre a gestão do Arthur Jorge no Botafogo, que é um pouco diferente de outros clubes, né? Porque se a gente for pensar, a gente não sabe quem são os titulares exatamente do Botafogo, né? Porque como ele mexe de jogo pra jogo, né? A dupla de zaga, eu acho que a titular hoje é o Barbosa e o Bastos, né? Mas o Halter tem entrado com muita frequência pra fazer esse rodízio entre os três. Na lateral esquerda, quem joga? É o Cuiabano? É o Marçal? É, o Cuiabano é o titular. Mas o Cuiabano aparenta ser, né? Do lado direito, tem jogado mais o... Damien Soares. Damien Soares. O Ponte também, de vez em quando, aparece. No meio do campo, quem são os volantes titulares? Né? Porque tem Danilo Barbosa, tem Tietê, tem Marlon, agora chegou Alain, Gregory. Há um rodízio muito grande entre esses jogadores. Então, aparentemente, as trocas do Botafogo são menos sentidas. Ou é uma bobagem que eu tô falando, Alex? Não, não é bobagem, não é menos sentido, até porque os resultados, eles estão vindo. Até quando o Botafogo não jogou bem, ele venceu, ou lógico, empata, tem algumas coisas, mas ele tem sempre muito mais perto. Hoje ele escalou algo, não é só pra poupar. Tinha opção que ele não tinha o que fazer. Ele não tinha, né? Só pra lembrar que ele não tinha Tiquinho e Savarino, por exemplo, por problemas médicos, né? Já naturalmente, nem sequer viajar. Você vê do jeito que... Assim, acho que uma explicação daquilo que eu vejo. Essa equipe do Botafogo, ela foi muito bem montada, ela é muito mais homogênea, tem características e perfis físicos, né? Pra quem é meia do jeito que é. E quem joga, ele não muda tanto. Um exemplo, vamos pegar esse exemplo do time hoje do Flamengo, que entrou pra jogar dessa forma, ainda não tinha jogado. E ele, o Botafogo, ele tem as características semelhantes, ele praticamente não faz. Quem mais se adapta pra fazer isso é o Tietê. Desses volantes, é uma característica um pouco diferente a dele, que é mais solta. E outra hora ele joga mais como meia, mais adiantado, a hora ele vai jogar do lado esquerdo, né? Mas também tem a questão da leitura do treinador, pra saber acolher esses jogadores que estão disponíveis no mercado, pra poder chegar e produzir. E tudo numa mesma energia. Então, tudo que ele troca, se pega o Cuiabano pra jogar ou... O Marçal. O Marçal, elas são parecidas. Por mais que o Cuiabano, ofensivamente, ele faça um pouco mais. Mas, então, eu acho que é nesse sentido que tem um pouco mais de diferença pra o Botafogo sentir um pouco menos. Mas numa energia, numa sinergia, assim, muito interessante. Quem tá voando é o Luiz Henrique, né, Lofredo? Muito bem. Depois de um começo meio mais lento dele, assim, né? Quando ele chegou, tava a questão de readaptação, futebol brasileiro, tudo mais. Esses últimos jogos, ele engrenou uma sequência de grande futebol que é raro de se ver, né? O melhor jogador do Botafogo, talvez um dos melhores do campeonato, né? E era um jogador que, quando vem, vem, também se imaginava que fosse desenvolver esse potencial. Algo que é bem interessante pra gente falar em relação ao Flamengo, a questão do Botafogo, é que... Poupou o Botafogo? Poupou. Eram sete jogadores em campo, no meio de semana e hoje. Quando você troca três, quatro, dependendo do setor que você troca e como você troca, por exemplo, o volante, o Danilo que entrou pra jogar, não jogou no meio de semana, mas é um jogador que é titular, praticamente, boa parte dos jogos do Botafogo é titular. O impacto é menor, o impacto é menor. Você montou uma base e trocou dentro dessa base, né? E o esquema também, é um esquema muito próximo ao que foi utilizado no meio de semana. Então, os jogadores entram dentro de um esquema tático, já que eles estão habituados a jogar. Então, é um trabalho muito bom, esse trabalho do Botafogo, que tá potencializando, inclusive, alguns jogadores. E aí, no caso do Luiz Henrique, é isso. Esse jogo do Luiz Henrique foi muito bom. Mas hoje o jogo, se a gente for ver, foram dois tempos até distintos. Lógico que o Carlos Alberto, no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades e fez o gol. Uma, ele podia ter dado uma assistência ali, uma pifada pro Luiz Henrique, que ele faz o movimento, ele não fez, e depois ele sai na cara do gol numa arrancada espetacular. Mas o Botafogo teve o controle do jogo, mas não foi, assim, de tanto de chance. E o segundo tempo começou, assim, também, né? Meio devagar. Aí, a hora que o Luiz Henrique entrou no jogo, ele começou a fazer, ele que provocou todas as... É o jogador que mais ameaça no campeonato brasileiro, sabia? Porque ele ameaça e corta. É. E para os dois lados, né? Porque, por exemplo, em um dos pênaltis, nem foi um lance que não saiu o gol, na verdade, mas ele vai, corta, leva pro fundo, ameaça cruzar de direita e corta de novo pra esquerda. Aí, ele cruza uma bola rasteira que o goleiro acaba atirando. Mas ele, é difícil saber pra que lado ele vai, né? Ele consegue sair pras duas. E a assistência do jogo sai do pé direito. Você vê, não é sempre que chega na direita e ele corta. Tem sido um jogador espetacular, cara. Muito bom jogador. Vamos mostrar os dois lances de pênaltis aqui, né? Hoje, nem precisa do PC, porque acho que os pênaltis são muito claros, né? Então, vamos mostrar os lances. Primeiro, o pênalti a favor do Atlético-Goianiense, né? O pênalti cometido pelo Cuiabano em cima do Maguinho. Foi um azar do Cuiabano ali, né? Uma imperícia. E ali acabou, mesmo sem querer. Ele nem tá olhando pro jogador, né? Olha como ele tá olhando pra bola. Foi um acidente, né? É uma zona que você tem que tomar super cuidado, ainda mais hoje, com replays, com VAR. Ele vai com o pé, ele iria pisar normalmente, mas ele poderia ter... Os pênaltis poderiam ter sido... Sim, sim, sim. Mas foram todos bem marcados. Depois, há um pênalti pro Botafogo muito parecido com esse, né? E quando o VAR chama, é só pra... É, só pra olhar 10... Olha, olha aí, você tá vendo o pênalti que é muito claro aí, que você poderia ter marcado no campo? Dá uma olhada em sete câmeras diferentes e todas elas com slow motion e vê exatamente o que você acha que aconteceu. E até uma oportunidade dos árbitros darão a respirar. Essa é também uma rotina do futebol brasileiro, do VAR brasileiro, né? Essa peculiaridade de precisar ver a imagem oito, nove vezes, quando uma apenas basta, né? Ah, do campo já teria até. Esse aí é o pênalti marcado em cima do Luiz Henrique. Muito parecido, né? Também não teve intenção, né? Foi também uma imperícia ali, um acidente. Mas o pênalti foi cometido ali em cima do Luiz Henrique, né? Não tem arbitragem do jogo, vamos dizer, entre VAR. A gente também... Acho que seria importante, lógico, com o tempo passando, eles criarem uma certa afinidade. Porque, às vezes, pode ser que o VAR fale ao que você tem um relacionamento bacana. O cara pode falar, fica tranquilo. Ele vai falar, pô, verdade. Eu não preciso nem lá olhar. Se ele falar e pedir pra você ir olhar, é porque realmente necessita. Então, pode ser que essa afinidade com o tempo, eles melhorando, ajude. Então, os pênaltis foram bem claros. Depois também teve um outro pênalti no Luiz Henrique. Vocês têm visto os outros esportes nas Olimpíadas, né? Na basquete usa o VAR. Todos os esportes, praticamente. O vôlei usa o VAR, né? Ou no vôlei. O cara olha uma vez, ó. Pegou no dedinho, assim, ó. É muito rápido, né? Dedinho. Pegou no dedinho. É, não. Tocou no jogador. No basquete, o cara vai lá, sai da quadra. Vai lá, olha, lance duas vezes na bola e o ataque é branco mesmo. É muito... Tudo muito rápido. Nossa, o que demora muito. No futebol... E, aliás, agora no futebol também estão criando... Preparem-se, hein? Pros 20 minutos de acréscimo, hein? Estamos chegando perto. Ou depois nós vamos falar sobre a seleção feminina. Foi um absurdo o que aconteceu lá hoje. Vamos à entrevista de Artur Jorge, que elogiou a atuação do Botafogo contra o Atlético Goianiense. Um aproveitamento, é um aproveitamento que nós, como disse, na busca da vitória, independente de jogarmos em casa ou fora, para conseguirmos aquilo que são os nossos objetivos. Vencer o jogo hoje, de uma forma muito capaz, dominámos por completo todo aquilo que foi os 90 minutos. Não tivemos, em momento algum, o perder do controle do jogo, ainda que em momentos de empate no 0-0 e depois, quando o adversário faz, através de uma grande penalidade, o golo do 1-1. A equipa não perdeu nunca aquilo que era o seu descendimento. Foi capaz de, ao intervalo também, aproveitar para reajustar algumas situações que era necessário corrigir. Corrigimos-me nesse sentido. Não perdemos nunca aquilo que era o foco da beleza contrária, aquilo que era a ambição, o empenho que os jogadores puseram durante todo o 90 minutos foi extremamente importante para que nós pudéssemos conseguir esta vitória, que é muito, muito importante para nós, muito importante num campo difícil também, e onde acabámos por vencer bem, justamente. E, mais uma vez, uma palavra muito especial para os jogadores, porque tudo fizeram para conseguirem hoje desempegar o plano na missão que tinham pela frente, poder vencer, estão-me parabéns, e é para eles todos os louros daquilo que são as nossas vitórias. Esta vitória, repare, tem dois pontos, se quisermos pegar da importância dela. Primeiro, por aquilo que é a importância do campeonato, para nós, que é a importância que é somarmos três pontos mais fora de casa, para continuarmos o nosso caminho, e nesta altura estamos na liderança, é isso que nós queremos poder lutar por ela, e para isso temos que vencer os jogos. E depois, dentro daquilo que possa ser o estado térmico da equipa, o podermos saber que vamos ter um jogo decisivo na próxima quarta-feira, frente ao rival de muita qualidade, o rival que vai jogar em casa, depois de empatar connosco no Rio de Janeiro. Um jogo decisivo também para as duas equipas, um jogo onde nós, e como eu disse também no final da primeira mão, um jogo que a mim não me tira muito daquilo que é a forma de pensar e de trabalhar, porque iremos para a mesma missão, a mesma determinação, para podermos chegar à Bahia, podermos vencer o jogo, seguirmos em frente nesta Copa, queremos também agarrar esta competição de uma forma muito capaz, e dedicar também a equipa a essa competição, não abdicando de qualquer uma das competições que nós estamos inseridos. Está aí, Arthur Jorge, técnico do Botafogo, a gente vai de Goiânia. Vamos ler aqui a notícia, vamos aqui ler a notícia do Taira Arruda, que foi no Bola da Vez da SPN, essa semana foi ontem, às 4 da tarde, e entre outros temas ele tocou no assunto negociações, contratações, reforços para o Botafogo e da Eagle. Luiz Henrique, Thiago Amada, Matheus Martins e El Arous, CEO, detalha política do Botafogo e da Eagle em novos reforços. O Botafogo chama a atenção em 2024 pelo investimento no elenco, com contratações envolvendo grandes cifras. A política é do clube e da Eagle Football, pensando em valorizar ao máximo e potencializar os jogadores. Em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN, o CEO da SAF, Taira Arruda, explicou o modelo. Minuto em campo é uma moeda, o Botafogo só consegue monetizar venda de atletas que jogam, que têm oportunidades de jogo. A minutagem é importante. Outro conceito importante é que a minutagem do Lyon e do Crystal Palace vale mais que a do Botafogo, tanto que os atletas desses clubes são vendidos por valores muito maiores do que de qualquer clube brasileiro. Tentamos maximizar a alocação de minutos em campo para os ativos da Holding. Agora estamos recebendo Mohamed El Arous, do Lyon. Lá ele não tinha a minutagem necessária, enquanto no Botafogo pode ter para se desenvolver. Adrielson e Lucas Perry atingiram o pico de valorização no Botafogo e a alocação no Lyon faz atingirem outro pico de valorização. Em vez de vender, em vez de fazer a venda direta para outro clube, mantendo na Holding, se perfumarem no Lyon, mantemos o ritmo de crescimento e captura de valor do ativo, relatou o Tayro Arruda. Já em relação a valores de contratações como Luiz Henrique, Tiago Almada e Matheus Martins, a aposta é que vão se desenvolver e valer mais ainda. Luiz Henrique entra no mesmo grupo do Tiago Almada e em conceito que envolve Matheus Martins. São jogadores com idade que já performaram em altíssimo nível, mas ainda não atingiram o pico de performance. A tendência é que, com a aposta de investimento nesses atletas, vamos conseguir extrair mais valor no futuro. Primeiro porque dão resultado em campo. Segundo, porque o pico de performance ainda vai chegar. Quando chegar, todo esse valor que parece astronômico, 20 milhões de euros, vai valer o dobro. Ainda mais que temos condições de alocar no Lyon, podendo potencializar fazer valer 60 milhões de euros. O upside é maior que o downside. Dificilmente vamos ver atleta como Matheus Martins valer menos que 10 milhões de euros. Obviamente estamos falando de seres humanos. Pode ser que, no caso ou outro, tenha perda de valor, mas é o risco controlado. E quando se investe em portfólio, se minimiza o risco em relação a apostar em um jogador só, destacou o Tayro, que acrescentou. Esse tipo de movimento vai ocorrer a todo instante. É assim que vamos operar. A grande questão é que temos que ser capazes de repor qualquer perda. A capacidade de reposição é muito mais importante do que a perda, se eles usam. Ou seja, eles vão chegar, depois de um certo tempo vão sair, há seis meses, um ano, um ano e meio, não interessa. Vão sair, a ideia é essa, de valorizar o jogador. Mas quando saírem, haverá reposição. A ideia é que a Eagle Football seja conectado e funcione como um trunfo para seus clubes. Esse conceito de multiclubes é muito novo no mercado. Estamos sendo pioneiros. John Texter é disruptor, buscando criação de vantagem competitiva para a Eagle. Estamos construindo de forma orgânica. É interessante porque toda vez que se tem holding, o que se busca é sinergia, tanto de eficiência financeira, quanto de custos, eficiência operacional e etc. Em outros grupos, não estamos vendo conexão grande, captura de sinergia, é substancialmente importante. Considero que somos o primeiro multiclubes a construir essa sinergia de forma bem clara. Temos um pote único. Um atleta vendido pelo Lyon, como a Eagle tem 92%, o dinheiro é da Eagle. Pode realocar em compras para o Botafogo, lembrou? Ou seja, um jogador que foi vendido pelo Lyon, se for interessante no momento, naquele momento, que esse dinheiro seja realocado em um jogador que vai para o Botafogo, eles vão fazer isso. Não necessariamente esse dinheiro vai retornar para o jogador, para o Lyon no momento. Ele pode virar ser do Lyon no futuro, mas no momento inicial, ele pode vir para o Botafogo, ou para o Molenbeek, ou para o Crystal Palace, que seja. Mas o dinheiro do Lyon, o dinheiro do Molenbeek, o dinheiro do Crystal Palace e também do Botafogo, é dinheiro da Eagle, é de todo mundo. Então, o faturamento do Lyon quando sobe, do Molenbeek quando sobe, também é lucro para nós, porque esse dinheiro vai ser investido em nós, como está sendo investido em peso aí, 400 milhões de reais quase esse ano, em reforços. Então, temos que torcer sim pelo sucesso de Crystal Palace, de Lyon e de Molenbeek. Quem pode ser fundamental em todo o processo é o técnico Arthur Jorge. Quem pode ser fundamental em todo o processo é o técnico Arthur Jorge, escolhido a dedo pelo Botafogo. No processo de busca, de fato, já estamos sem diretor de futebol. Mas a maturidade da empresa está muito alta. O Alessandro Brito assumiu a função do Demazucco, na saída. É o pensador do futebol. O nome do Arthur Jorge veio pelo John, que trouxe e negociou. O processo todo foi muito criterioso. Normalmente, quando se traz um novo treinador, tem características de jogo, noção de projeto. O que tínhamos era a maturidade do projeto. Elenco. Não precisávamos de treinador para chacoalhar o barco. Precisávamos extrair o melhor do elenco com algumas peças novas, dentro da noção de projeto de multiclube. Um treinador que entenda que é importante ter jovens no elenco. Tem treinador com características de confiar em jogadores experientes, não em jovens. Precisamos de um mix. Aprendi muito no processo de escolha do treinador. Achei que o critério foi perfeito. De maximizar o elenco com características de Eagle, de Holden. Tanto que chegamos no nome do Arthur Jorge e tem se mostrado a escolha correta. Bom, como vocês viram aí, ficou claro que o Botafogo, o Mulembique, o Crystal Palace menos, porque o John Texan não tem maioria das ações do Palace, tem parcela minoritária. E o Lyon, que o Texan tem 92%, ele tem 90% do Botafogo, 92% do Lyon, e acho que também algo assim no Mulembique. Esses times são um atrelado ao outro. Se um lucra, todos lucram. Se um vende alguém muito caro, todos conseguem vantagens com isso. É por isso que o jogador que está no Botafogo, se não tem espaço, vai para o Mulembique, porque às vezes lá ele pode render. E lá ele pode ser vendido para um clube da Bélgica também, da Rússia, da Irlanda e tal, e gerar uma receita que no final do gol, apanhar do geral do ano, vai engordar o bolso e todo mundo junto. E se o Botafogo pega um cara e esse cara vai para o Lyon, o Botafogo mantém uma parte da receita e ele é vendido por 4 vezes mais do que seria do Botafogo para um outro clube, o Botafogo ganha, o Lyon ganha, o Mulembique ganha, todo mundo ganha. Então, essa estratégia do Texan é genial. Ele potencializar o jogador em cada clube, de acordo com o nível do jogador, e usar aqueles clubes de acordo com sua capacidade de vitrine, vamos dizer assim. Então, o Botafogo tende a ganhar muito dinheiro com o John Texan ainda, nos próximos anos com os jogadores. E como ele falou, se sair, vai ser reposto. Se o Luiz Henrique sair, eu acho até que o Matheus Martins já é uma reposição ao Luiz Henrique. Mas se sair um, chega outro logo depois. Vai chegar jogador caro aqui no Botafogo o tempo todo. O Botafogo tende a dominar aí o top 10 dos mais caros do Brasil em alguns poucos anos. Então é isso, pessoal. o troca de passos aí se rendendo a qualidade não só do futebol do Botafogo, mas do elenco. Mostrando ali que o Botafogo não tem 11 titulares, tem 16, 17, 18 titulares. Entra um, sai outro e o time não sente a mínima diferença. A qualidade continua muito alta. O Botafogo do Arthur Jorge tem essa característica de as peças se revezarem. Danilo entra. Entra o Gregorio. Entra o Marlon. Entra o Titi. Entra o Alain. Entra o Luiz Henrique. Entra o Junior Santos. Entra o Eduardo. Entra o Tiquinho. Entra o Igor Jesus. Entra o Savarino. Entra o Jefinho. Entra agora o Matheus Martins. Entra o Carlos Alberto. Vai ser também com a Amada. Entra até o Yarley quando entrava. Ou na lateral tem o Cuiabano, tem o Marçal. Do outro lado tem o Darwin. Não tem o Matel Ponte. Então as peças se revezam e o time sente muito pouco a diferença de nível de qualidade. Pode sentir a diferença de característica. Um cara mais rápido e outro mais lento. Mas qualidade perde muito pouco. E o Botafogo está na liderança do Brasileirão. O Flamengo tropeçou. Hoje tem a rodada, mas ninguém pode chegar no Botafogo. O Palmeiras está bem longe. Está com os quatro pontos de diferença. E é isso. O Botafogo firme e forte na busca por um título brasileiro. Quarta-feira é 19h. Lá na Fonte Nova. Botafogo em frente do Bahia. Com a Almada chegando. Com o ânimo revigorado. Após essa vitória. Grande vitória. Por 4x1. Tem tudo para conseguir ganhar do Bahia lá. E se classificar para uma quarta de final. E se manter vivo em mais uma competição. Como está vivíssimo no Brasileirão. E vamos ver se vai ficar também. Torcer para ficar também. Passando do Palmeiras na Libertadores. É isso. Fico por aqui. Você que gostou do vídeo. Curta. Comente o que você está achando o conteúdo. E do Botafogo no Brasileirão. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber avisos. Sempre que tiver vídeo novo. Contendo novo. Live. Etc. Aqui. No Notícias do Fogão. E não se esqueça de compartilhar o link. Com amigos que não conhecem. Aqui no nosso canal. Eu sou o Rafael. Fico por aqui. E até o próximo vídeo.